Bom dia, Massapé. Falar bem, eu estou aqui no Posto Central. Posto Central, as minhas atrações de 2018 para 2019. Alô, Arruda Show. Falar bem, abastece o Posto Central. Sempre tem as suas qualidades aqui no Posto Central. O Posto Central sempre vem continuando com os melhores destaques. Você vai abastecendo, ganha alguns cupons e vai botando as urninhas aqui. Você é... Alô, Arruda Show. Vai botar um preço. Alô, hein? Vai botar um preço curtinho. Ah, eu vou mostrar. Tem que ligar para o Beto Verde ficar aqui na cara. Gente, aqui as atrações do Posto de Gasolina, do Posto Central, aqui do Mar Pontes. É, falar bem. Nós vamos olhar aqui. Os preços continuam das mesmas tradições do Posto Central que o Mar Pontes. Ele é o fera. Ele tem proposta, ele tem fidelidade com os seus clientes. Se falar bem, aqui são os nossos preços aqui do Posto Central, viu? Alô! Você que está ao live, você que está conectado com o nosso preço de gasolina, aqui para o Maçapê, viu? Você tem o Posto Central, aqui a Avenida Os Viros Pontes. Falar bem, né? A gente falando bem aqui dos preços aqui. A gente está sempre com a original oficial aqui do Posto Central, com o empresário de Mar Pontes. Sempre é um destaque-se aqui, aqui nossos preços, viu? Falar bem, Arruda Show. Bom dia, Maçapê. Bom dia, Brasil. Alô! Dezembro, em nome do seu Jesus Cristo. Minha gente está chegando. Muita paz e harmonia. Falar bem, né? A gente está aqui na frente do Posto Central, Vilmar Pontes. É o empresário? Hello! Tchau! Tchau! Tchau!